Então por cima ele tem que ficar bem douradinho, então tá bom. Vamos ver se eu dou conta, se ficar ruim a gente não põe no programa. É, não, eu vou na feira agora à noite, eu vou na feira do Iguatemi, às 7 horas da noite. Tá bom? Tá bom, milho molinho. Tá bom, então tá, beijo, tchau. Milho pra bolo, viu? Milho duro no cerco. Tudo bem, boa tarde. Eu precisava de milho pra eu fazer um bolo. Precisa ser um milho bem macio, é. Pode escolher, pode escolher. É, mas como que eu vou escolher minha amarelinha? Eu não conheço, você pode me ajudar? Ó, eu preciso de mais ou menos 5 xícaras de milho. Chegamos aqui na nossa primeira feira noturna, terça-feira aqui no bairro Iguatemi. A gente também descobriu que tem feira noturna de quarta-feira no bairro Dom Miel e de sexta-feira em frente ao Vila de Estalha, ali pro lado da Vila Branches. Então, vamos embora agora aí e vamos partir pra fazer esse bolo aí, que é a receita da vovó. Precisava de um queijo mineiro. Quanto que tá o queijo aí? Assim, mais que eu dou 24 quilos e assim é 20 quilos. Ah, pode ser assim mesmo, ó. Pode ser esse meio aí. Quanto que dá? Vamos ver aqui. Pode ganhar. 13 reais. 13 reais? Deixa eu pegar aqui. Chegamos aqui na nossa residência cultural do Coletivo Fuligem. Estamos com os nossos ingredientes aqui e vamos colocar no liquidificador. Uma dica legal, pessoal, pra gente poder fazer é sempre colocar os líquidos primeiro e depois tá colocando as coisas sólidas. Então, a gente vai com o leite primeiro. E como não vai caber tudo no liquidificador, pessoal, vamos por parte. Então, primeiro, duas xícarinhas de leite. Aí a gente vem com a xícara de milho. Então, a gente vai precisar de cinco xícaras total, mas não vamos colocar tudo agora. Vamos só colocar três. Depois a gente vem com o restante. Então, vamos colocar três xícaras de milho. As três xícaras de milho. Os ovos. Você já pode colocar já os quatro ovos, já, sem problema. Nossa segunda etapa. Que bateu no liquidificador agora. Vamos jogar aqui no nosso recipiente, onde já tava a primeira etapa guardando. E aí a gente acrescenta o queijo. Que são duas xícaras do queijo mineiro ralado. Você acrescenta as duas xícaras. Se quiser, pode pôr um pouquinho mais, assim, igual eu. Não tem problema. A gente bate um pouquinho. E acrescentamos também o nosso fermento. Uma colher de sopa bem generosa, pessoal. Já colocamos a nossa massa aqui na forma. A forma untada normalmente, pessoal, com manteiga e margarina e farinha de trigo. E agora é aguardar uma hora que o nosso bolo vai estar pronto. Receita da vovó. Já retiramos nosso bolo do forno. O bolo, pessoal, tem que ficar bem queimadinho por cima. Porque por baixo ele não assa. E o bolo também não cresce muito. Então fica tranquilo que ele não vai crescer. Deixando ele bem douradinho por cima. Embaixo ele não vai ficar torradinho. E tá finalizado o nosso bolo. Queria mandar um beijo aí pra minha avó, dona Elza. Obrigado por essa receita. E meu pedaço já tá aqui. E vou chamar a galera, né? Aproveitar logo. Bora comer que o bolo tá pronto. Valeu, um abraço. Oi, tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar. Exibido pelo canal 20. Anota aí. Todo domingo, uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Até mais! Valeu! Tchau! 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 Tchau!